Pica-Pau, eu não vou falar novamente! Você está fazendo barulhos demais! Pira bem que eles cruzaram o pé na faca! Você ouviu? Faça o favor de pegar isso aí! Bom dia, seu guarda! A culpa nem é minha, seu juiz! Ele é um caso de loucura! Ele é que é, excelência! A picada dele é... Ordem do meu tribunal! Essa é a terceira vez que estou aqui por perturbar a paz e destruir propriedade pública! Estou mandando os dois para a terapia até que aprendam a conviver! O quê? Eu sou o Dr. Von Kuka! Bem-vindos à minha clínica! É! Vai demorar muito aí, ô doutor! Está passando de simpatia de hóquei na TV e... Alguns entre nós querem ouvir o que o bom doutor tem a dizer sobre como nós somos loucos! Bom, primeiro, olhem para essas cartas! Se você disser, por exemplo, árvore é bom, brócoli, talvez, vaca andando de bicicleta, você é um maluco! Oh, oh, oh! Eu sei, eu sei, eu sei! Um pica-pau descendo pela privada! Um pica-pau jogado por um rolo compressor! Um dinossauro comendo um pica-pau! Posso levar cópias para casa? Você está maluca e vai se dar muito mal, Minnie! Preciso consultar meu diário médico, senhor pica-pau! Voltarei já! O que você está aprontando, pica-pau? Socorro, doutora! Ela está me atacando! Minnie, pare! Ui! Pare, Minnie! Socorro! Ai! O que significa isso, senhor pica-pau? É, tinha duas portas. Fazer o quê? Eu também tenho dois pacientes que precisam de muita, muita terapia. Segundo, teremos de fazer terapia artística. Vocês deverão criar uma expressão artística de como se sentem. Quando terminarem, toquem esta campainha. E eu virei examinar os seus trabalhos e assim entenderei totalmente o que está acontecendo dentro de suas cabecinhas. Eu precisaria de um museu inteiro, cheio de obras de arte, para entender sua cabeça, pica-pau! Meus sentimentos mais íntimos estão lutando para se libertar! Oh, o que você sabe? É o meu íntimo! Onde será que eu o deixei, hein? Pica-pau! Ah! Ah! Ei! Vai estragar o brinquedo! Nossa! Alguém me chamou? Quem é o responsável por isso? Ela! Vocês simplesmente não conseguem ficar sozinhos juntos. Só tem uma solução. Terapia de aversão. Esses capacetes monitoram tudo o que vocês sentem. Pica-pau, vá lá e belisque a senhora Minnie. Ih, maravilha! Vou adorar essa terapia. Bom, 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 bom. Veja, o capacete percebeu sua hostilidade e mandou um esguicho escondido espirrar em você. Perfeito pra você, pica-pau! Veja, o capacete continuará a lhe enviar lembretes sempre que não estiverem se dando bem, está bem? Agora eu os deixarei com a cura. Por que essa cara de felicidade? Eu sou autodisciplinada, pica-pau. Nada do que você faça vai conseguir me atingir. Qual é o seu problema, moço, uma esfarrapada, eu? Deve ser isso que dispara o sinal dos capacetes. Agora, quando eu sentir vontade de atacar a Minnie, não vou sentir nada, mas ela vai. Pica-pau, o que é isso engraçado em cima do seu pescoço? Oh, é a sua cabeça! Agora você vai ver seu colchão de pelas ambulante! Ai, com certeza não funcionou como eu esperava. Ah, então o pica-pau está tentando animar as coisas, não é? Muito bem, isso é por secar a sua roupa no meu micro-ondas! Ah, é, isso é por vender a minha gaita de fora e sem falar comigo, sua dona maluca, adoradora de gatos, pão dura! Ah, isso é por comprá-lo de volta e fazer serenata às duas da madrugada! Bem, eles já devem estar curados agora. A minha clínica! Oh, não! Pica-pau, você parece um reto afogado! Oh, pica-pau maluco! Pica-pau maluco, senhoria maluca! Vejam o que fizeram! Sua senhoria e seu pica-pau maluco, os brincões! Eu quero minha mãe! Eu quero minha mãe! Bom, eu acho que tem uma coisa que nós concordamos agora. Ora, aquele médico e suas terapias... Completamente loucas! Completamente louca... Dois! Effectively louca... ... ... ... É, eu sou o mundialmente famoso pescador comercial Smalley Fiske Peggy, o rei do salmão E eu estou quase pescando outro dos grandes Bem, eu nunca vi um peixe como você antes Quem é você? Alguma espécie de arengue? Um lúcio? Um linguado? Espera um minuto aí Você não é... não é peixe nenhum É um pinguim Um pescador comercial de respeito Sempre devolve os peixinhos menores ao mar Hora pra esse super pescador voltar para casa com o ganho do dia E aí Eu sei o que você está pensando Um pescador mundialmente famoso e piloto também É, eu sou o que podem chamar de um homem de cultura universal Está ventando bastante por aqui no imenso infinito azul Vento e barulho Eu vou passar para o piloto automático enquanto dou uma olhadinha Volte aqui, seu pequeno clandestino Este voo é proibido para pinguins Então você vai voltar para casa Entrega via aérea Pensei que a beleza estava voando perfeitamente nivelada Agora eu sei de onde veio aquele barulho de antes Pinguinzinho insistente Adeus Um famoso pescador comercial precisa comer muito para manter a sua força Eu juro, um homem não pode ter um minuto de paz para aproveitar dos frutos de seu trabalho E fique aí fora, seu picão de peixe Ah, nada como uma boa recompensa por um bom dia de trabalho Eu costumo dizer Pela mamãe de Marlin Eu não sabia que pinguins sabiam voar Aquele sujeitinho está começando a fritar o meu linguado Fique aí de uma vez, seu batedor de salmão Dez Nove Ah, está bem E lançar Um piloto experiente com certeza estaria perdido sem o seu mapa de confiança É melhor usar o meu divisor de adeão-pesqueiro Muito bem, seu sequestrador de frutos do mar Você já era Volte aqui e se manda com tudo que é seu, seu verme de smoking Isso é engraçado, parece que estou descendo montanha abaixo Santa cavala Eu me esqueci de ligar o piloto automático Puxei a alavanca errada A minha carga é preciosa Eu perdi a minha preciosa carga e quase perdi o meu avião A culpa é toda a sua, pinguim Eu vou atrair e fisgar você quando descermos daqui, garoto O que é isso? Ei, volte aqui, seu desertorzinho Fábrica de conservas Ah, não, por favor, volte aqui, seu pirata escocial inútil Eu vou botar as mãos e você... Aaaaaaah 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 Ajustaremos as contas, pinguim H prolificação Aaaaaaah Hollen joujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujaujauj raujaujaujaujku Zit? Saraláu vajaujaujaujaujaujaujaujau Hmm? Ei, o que está acontecendo aqui? Ah, não. Eu nunca vou conseguir dormir com o Leôncio Solucano igual um doido. Ei, são três da madrugada. Tem gente tentando dormir aqui, ó. Oh, pica-pau. É uma audição da família dos Kikapokata. Ah, não pode ser. Quase estragou o meu troféu de melhora mônica sueca. Quase. A minha avó dizia que é só passar ficando de ponta cabeça e bebendo um copo d'água. Eu vou ajudar, senão eu não vou conseguir dormir mesmo. Prontinho, agora trata de calçar aquelas botas. Isso, vai dar certo. Assim nós dois vamos dormir. Confia em mim. Sabe, eu confio em... Para de se mexer e bebe logo essa água. Pica-pau. Sai de cima de mim, ó. Espera aí. A tia Ferny costumava curar os seus soluços pra ele ir na respiração. Olha, ó, senhor. Já sei como vai fazer parar o soluço. Não, não, não vem, não, pica-pau. Suas soluções são perigosas demais. Pode deixar que eu mesmo me curo. Ah, você não vai curar nada, Leôncio. Prende a respiração, prende. É, minha tia Ferny, jura que isso dá certo. É isso aí, Leôncio. Prende só mais um pouquinho. Ih, Leôncio, muito bom, muito bom. Que horas são, Leôncio? São 15 para... Papaceiro! Prende a respiração, Leôncio. Vai! Prende a respiração, vamos lá. Eu juro que vai ser melhor você não gostar de respirar agora, hein? Deu certo, viu? É, eu acabei com a maldição dos soluços, dos Iquessoluços. Agora chega. Fique longe de mim, pica-pau. Você é a minha maldição. A minha maldição. Você é pior do que os meus Iquessoluços. Tá bom, tá bom. Eu sei quando eu não sou bem-vindo. Boa noite! Ai, que inferno! Um monstro. Um monstro. Ah, então ele tá tentando é se assustar. Bom, o que eu vou fazer é tentar colaborar um pouquinho. Não deu certo. O fim está próximo. Pelo menos eu ainda tenho você. Meu orgulho. Prender a respiração não deu certo. Beber água de cabeça pra baixo também não deu nem assustar também. Então, espera aí. Esses Iquessoluços não são tão difíceis. Talvez eu só precise aplicar os três de uma vez só. Não, não, pica-pau. Não, é a única coisa que eu tenho. O sol está nascendo, Leôncio. Nenhum de nós dois dormiu um só segundo. Eu vou deixar cair. Se você não parar de soluçar, eu juro que eu deixo cair. Está com medo? Ok. Respiração presa, confere. Bote inflável, com água, prontinho. Beber água de cabeça pra baixo. Ok, isso deve resolver. Oi, eu sou do livro de recordes mundiais e fiquei sabendo que alguém aqui bateu o recorde de Iquessoluços. É sim, é ele. Se ele é o grande recordista, eu gostaria de presentear a sortuda vítima com esse cheque de um milhão de dólares. Um milhão de dólares? Ah, claro! Ele tem o mais novo Iquessoluço da área. E eu sou o empresário dele e preciso de parte da granobra quando ele... Não, você não receberá nada. Eu vou te dar o Iquessoluço recordista mundial, com certeza. Ah! Tudo bem, mas acho melhor procurar o tal homem da rua, o amigo, que consiga subir com o dedão. Ah, espere, por favor, espere, não, 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 eu consigo, só leva um minuto, só um minutinho, eu consigo, espere, espere. Ah, bom, pelo menos agora eu vou conseguir dormir. Ah, finalmente, dormir. Ui, que soluço! Ai, ui, 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 ui! Goio não! Uzk. Não. Ah. E... Legenda Adriana Zanotto